No vídeo de hoje vamos fazer o unboxing, primeiras impressões de mais uma caixa de som e dessa vez é a X-Dobo Nirvana 50W Foi a pedido de alguns inscritos, pediu para fazer a análise de alguns modelos da X-Dobo e essa daqui que a disponibilizou foi o meu amigo João mandou aqui para eu poder fazer a análise, ele também não abriu na verdade eu comprei para ele, chegou aqui para mim e na hora que eu terminar de fazer o teste eu vou mandar para ele lá então vamos conhecer mais essa caixa de som em breve estará chegando outros modelos da X-Dobo que foi a pedido dos inscritos então vem comigo, vamos desembalar e ver as principais características deste modelo É pessoal, e a X-Dobo tem muitas caixas de som à venda no mercado principalmente no AliExpress para quem quiser estar adquirindo já vou deixar o link na descrição do vídeo para quem gostou e já quer comprar ela e ela nota-se que é igual, muito parecida, se não for idênticas com a Insman Aurora, se eu não me engano é uma caixa de som que também fez muito sucesso aí alguns dias atrás então a X-Dobo resolveu lançar uma igual mas a gente vai tirar aqui e vai ver se realmente é eu ainda não fiz a análise dessa Insman Aurora mas assim que eu tiver a oportunidade também vou trazer esse modelo aqui para o canal e ah pessoal, este modelo aqui da X-Dobo é exclusivo aqui no canal Jeff Recomenda nessa data você está vendo e primeiramente aqui ninguém fez análise deste modelo aqui no Brasil e vocês já sabem, para quem acompanha o canal, vídeos exclusivos, produtos lançamentos você encontra primeiramente aqui no canal Jeff Recomenda já peço para vocês uma força, se você não é inscrito, está caindo aqui de paraquedas então aproveita, se inscreva, é totalmente de graça e aqui todos os dias tem vídeo novo então, bora lá, falar as principais características aqui na parte da frente, apresentando aí para vocês temos aqui ó, 50 watts o modelo que é o Nirvana X-Dobo e aqui falando que ela tem um Bluetooth 5.0, bem legal né aqui na parte de cima, temos aí ó, X-Dobo Deep Bear Soul Leader não sei o que é isso aqui, mas está falando alguma coisa de grave depois eu vou traduzir aqui e falar para vocês ah, na parte de baixo tem mais coisa aqui ó World Fit Game Speaker aqui já dá para ver que é um mundo do Game Speaker é uma caixa de sons, digamos que gamer também, pelo que está falando aqui na parte de trás, tem ela aí ó, na versão lilás, roxo também muito bonito, olha só e você consegue encontrar na cor preta, se eu não me engano essa aqui eu acho que é a prata, também tem a vermelha galera que é muito bonita, são várias cores aí que na hora que você for comprar, aí você vê o melhor que te agrada né bom, nas laterais falei tudo e temos aqui na parte de trás as principais características especificações técnicas como o Bluetooth 5.0 50 watts, RMS aqui tem a frequência de resposta que é 20Hz por 18KHz speaker com diâmetro de 52mm bateria de lítio de 6.600 mAh, olha só que bacana com o tempo de recarga de 3 horas, de 0 a 100 o tipo aqui é o 5V 2A, música, ela tocando, music player é o 8 horas galera a X-Double fala que essa caixa de som toca 8 horas sem parar agora eu não sei se é em 50% do volume ou em 100% mas isso aqui, esses testes, eu faço depois por esses dias utilizando a caixa de som, colocando vários estilos de música e também fazendo o teste de bateria para ver qual que é a duração que ela tem a oferecer mas segundo a X-Double são 8 horas e temos as dimensões do produto que é 21cm de comprimento ela tem 6cm de altura e 5cm de largura o peso é 625g galera, e essa caixa de som não foi taxada, ela passou no AliExpress sem taxa e chegou muito rápido foi em torno mais ou menos aí de 20 e poucos dias 21, 22, foi rapidinho e passou sem taxa como eu falei, link para a compra vai estar na descrição do vídeo, beleza? então, já vamos conhecer este modelo logo de cara, abrindo aqui, já aparece dois cabos sendo um para você recarregar a bateria no tipo C mais atual, legal no outro lado aqui é o USB para colocar na fonte e recarregar e aqui temos o cabo P2P2 e o cabo auxiliar vamos passar aqui para o próximo olha aqui já está a caixinha olha que legal, olha o peso caraca tão pequenininha e com um peso desse já dá para ver que ela tem uma boa construção aqui temos o manual de usuário onde fala aí as principais características pelo que eu estou vendo aqui tem em português isso aqui é legal deixei que eu vou dar uma passada nele e trazer tudo bem detalhado e não vem mais nada dentro da caixa pessoal deixa eu dar uma organizada aqui para a gente seguir o nosso vídeo e passar para a caixa de som aqui ela ela vem com esse plástico aí para proteger contra riscos poeiras olha que linda caraca olha o peso disso parece que é toda em aço em metal bom, como eu falei essa daqui é a cor prata óbvio, mas tem outras cores galera, ela em volta aqui olha isso que linda na parte de baixo também vamos apresentar aí por partes temos os pezinhos emborrachados metal toda revertida em metal em volta em cima olha que bacana tem aqui os botões de comando olha o brilho que ela dá olha que massa aqui também olha aí ela tem essa forma aí digamos que geométrica na parte da frente está escrito aí X-Dobo e aqui tem a tela em aço também em ferro galera, que linda olha o brilho que ela dá olha que show bom aqui não está escrito nada assim que relevante que eu posso falar para vocês ah, a parte de trás onde fica aqui olha que bacana é um radiador passivo para ajudar nos graves ou é um subwoofer legal aqui temos um uma entrada apresentando aqui para você colocar cartão de memória show de bola para conectar o cabo P2P2 e aqui é um a entrada para você colocar o cabo de recarregamento da bateria no tipo C galera, isso aqui é um subwoofer na verdade para ajudar nos graves bom aqui na parte da frente provavelmente tem dois alto-falantes e vamos ligar a caixa de som e apresentar e fazer a demonstração de áudio para vocês aí para quem está curioso e é o principal do vídeo né vamos ver se ela tem aqui um pouquinho de bateria olha, já ligou olha que legal galera até no nome aqui ela tem luzes de LED olha que show aqui ó no nome X-Dobo acendeu umas luzinhas aqui muito bacana na parte de cima também acendeu na cor azul fica todas piscando esperando aí a conexão via Bluetooth vou fazer o pareamento e acho que provavelmente as luzes vão parar de piscar quando você faz o pareamento o que eu estou achando legal galera é que ela tem aqui um botão EQ que são ela tem equalizadores pré-definidos agora vamos ver aí quantos equalizadores ela tem mas é muito bacana pois ajuda a dar uma melhor qualidade sonora mas pela construção aqui já dá pra ver que essa caixinha aqui é sensacional a sua qualidade sonora mas vamos confirmar aqui agora bom vou fazer a conexão e já volto então pra você que quer fazer uma melhor análise recomendo que utilize fones de ouvido curte o som aí isso é a galera tá eu tô aqui meio que de queixo caído por quê tamanho ela não tem mas potência ela tem incrível e que potência caraca uma qualidade sonora muito boa não distorceu pelo que vocês viram aí também creio eu né é e ela é muito bonita galera a qualidade do acabamento sensacional aqui na parte de trás no no subwoofer dela né tem aí esse efeito metálico também meio degradê sensacional galera a caixinha muito top uma construção sensacional qualidade sonora muito boa também entregando aí bons graves e subgraves bom mas por esses dias eu quero fazer os testes com ela utilizando as músicas que tem muito grave que eu não posso apresentar pra vocês esse tipo de música porque as músicas contém direitos autorais e é o que eu sempre falo pra galera aí tem gente que me pede pra colocar nos testes funk pede pra colocar aí também é sertanejo pisadinha então galera não posso as músicas a maioria tem direitos autorais então é é raro que a gente ache uma música legal ali no no youtube que não tem direitos autorais e é que eu posso fazer o teste tentando passar pra vocês aí um pouco de da qualidade que os produtos as caixas de som tem então não posso utilizar qualquer música apresentando aproveitando essa brecha falando pra vocês aí bom mas gostei e pelo que eu vi aqui ela tem várias funções tem até o botão EQ que eu não esperava sinceramente e por esses dias vou fazer os testes fazer o teste de bateria também como eu falei e trazer tudo bem detalhado no review na análise completa então aproveitando também se você não é inscrito se inscreva pra você ser notificado assim que eu postar o review e também outros reviews de outras caixas de som que eu sempre estou postando aqui no canal é todo dia tem vídeo novo tá tendo tanto conteúdo bacana aqui galera que tá muito massa o canal também tá crescendo muito rápido e obrigado a cada um de vocês e enfim se inscreve aí é totalmente de graça isso ajuda muito no engajamento do canal pro canal continuar crescendo e deixando o like no engajamento do vídeo beleza? valeu obrigado por ter ficado até agora um abraço e até a próxima e até a próxima